Vocês devem ter notado que o conteúdo do meu canal mudou completamente de 6 meses pra cá Sim, eu sei que vocês estão falando sim, velho, mudou muito Mudou como, galera? O meu canal, ele era focado em gameplay, mano Tudo, comecei com Minecraft, gravei outras franquias Shadow of the Colossus, que foi muito bom no meu canal Outlast também E por fim, eu estava gravando Clash Royale Foi muito bacana, correu muito, muito, muito bem o Clash Royale Foi muito bem aceito Tem uma máquina de cortar grama aqui, galera Maldita máquina de cortar grama Porém, de 6 meses pra cá, eu não usei mais jogos no meu canal É apenas conteúdo de vlog Porque é um conteúdo muito bacana de se gravar, muito divertido E onde eu apareço, vocês me veem sempre Antes de vir aqui agora, voltar definitivamente pra Portugal Eu tinha gravado um vídeo de Clash Royale no Brasil Abrindo vários baús Sim, todos os baús importantes do Clash Royale Estavam na minha conta pra gente ser aberto gratuitamente Baú épico, super mágico, mágico, baú gigante Dado isso, como o conteúdo mudou muito, muito, muito drasticamente Eu fiquei com, sei lá, um pouco de receio de postar algo diferente no canal Vou postar um novo vídeo de jogo no canal Porém, eu queria trazer esse aqui no canal pra vocês verem e avaliarem E me dizerem o que vocês acham de eu poder trazer vlog misturado com alguns jogos Alguns gameplays, tipo um vlog play, que é muito interessante Ou se eu criaria um novo canal pra postar os gameplays Mas tem muitos jogos que eu gosto de jogar, que eu jogo em off e não trago no canal O que seria talvez interessante Eu queria a opinião de vocês, que vocês escrevessem aqui nos comentários O que vocês acham Eu vou deixar esse vídeo que eu gravei no Brasil Foi um dia antes de eu voltar aqui pra Portugal definitivamente E vocês me dizem o que vocês acharam Se curtirem a ideia, galera Deixem aí muitos likes, vamos tentar chegar a 50 mil likes Se a gente chegar a 50 mil likes Eu vou ver que vocês realmente estão carentes de jogos aqui no canal Porque no canal tá sendo só vlogs E tipo, o vlog é uma coisa que eu amo fazer É muito bom ver a interatividade da galera nos comentários A interatividade do pessoal gravando também comigo Que é sempre bom, tipo, a gente num vlog nunca estamos sozinhos Sempre com alguém fazendo alguma coisa com a gente Ou a gente fazendo uma experiência bem interessante Fiquem aí com esse gameplay Me deixem o feedback que vocês acham que vai ser interessante E eu vou ver o que eu posso fazer Fiquem aí com o vídeo então, galera Já sabem, vamos tentar chegar a 50 mil likes Pra eu ver o que vocês acham dessa ideia E vamos a isso Vamos começar abrindo aqui primeiro nosso baús grátis Vamos ver se vai sair alguma coisa de interessante aqui pra gente Geminhas, espírito de gelo, cabana, baby dragon Beleza, beleza Cara, eu queria pegar uma... Vamos abrir... Espera aí, vamos abrir Antes de eu falar o que eu queria Vamos abrir o baú grátis Isso aqui é moleza pra nós Beleza Agora nós vamos ver as cartas que nós temos Galera, nós temos praticamente quase todas as cartas Tirando as cartas novas que saíram, né Olha só, nós temos 74 cartas de 76 Faltam apenas duas cartas pra gente A bruxa A bruxa sombria que não foi encontrada E também faltam pra gente O mega cavaleiro Nós não temos essas duas lendárias aqui De resto, nós temos todas as cartas A nossa conta é uma conta muito boa A gente tá com 4 mil troféus E, cara, 4 mil troféus Não é qualquer um que chega 4 mil troféus, não Se você chegou, parabéns Beleza Vamos ver então aqui qual é a carta que a gente pode comprar, galera Cemitério Cemitério é uma carta boa É uma carta boa Eu preciso? Eu não preciso Porque eu já posso upar Eu tenho 10 de 10 do cemitério, galera Deixa eu ver o que tem aqui de bom Eu não vou comprar nada de gema agora Só se a galera quiser Que eu continue trazendo Clash Royale Aí eu posso investir um dinheirinho aqui de novo Eu já gastei muito dinheiro nesse jogo Muito Meu Deus, já gastei muito Beleza, galera Vamos começar por abrir o baú gigante, mano Vamos abrir aqui o baú gigante Vamos ver o que é o baú gigante 860 ouros 17 morcegos 19 curas Eu não pei nada da minha cura, galera 213 morteiros E foguete, cara Eu não uso foguete Beleza Tranquilo Vamos abrir agora o baú mágico Eu vou torcer pela lendária no baú super mágico Beleza 120 mil e duzentos de ouro Um mega servo Três mosqueteiras Mini peca Fornalha Mago Tesla Lançador Beleza Agora, galera Agora é a hora do Vamos ver A hora do juízo final Mentira, não é juízo final não Mas, cara Eu tô ansioso, cara Ai, meu Deus Se vir Cara Dá like pra ajudar As boas As boas pulsações, galera Boas influências Vendo pra cá Likes aí Pra vender Uma lendária pra gente Agora, galera Vamos abrir aqui, então Um baú super mágico 6.600 de ouro Já começa de uma forma bizarra, mano 5 curas 74 gang de goblins Torre bomba Morcego Goblin Agora tem que vir uma carta rara Uma carta épica, galera Tem que vir uma carta épica agora Eu não tinha isso aqui, não Carrinho de canhão Eu nunca vi essa carta Nem sei como é que usa Tá vendo? Eu parei de jogar Será em junho, mano Tem carta que eu não conheço Carrinho de canhão Deixa nos comentários Como que ele funciona Cara, se esse vídeo tiver muito like Vamos botar aí, galera 30 mil likes nesse vídeo 30 mil 30 mil a gente consegue 30 mil likes nesse vídeo De Clash Royale Eu vou fazer outro vídeo aqui De Clash Royale E a gente vai experimentar Esse carrinho de canhão Eu vou pedir a dúvida de vocês Como que ele funciona Beleza Lava round Caraca Mas vira o efeito O efeito da carta vindo Gostei Supercell, parabéns Animação sensacional Animação sensacional, mano Top Lava round a gente não precisa, galera Nosso lava round nível 3 Eu vou jogar com esse meu deck pesado Muito tempo que eu não jogo Galera, eu tô 3 meses 4 meses sem jogar Cara, vamos fazer isso Vai ser batalha ao vivo mesmo Eu quero batalha Batalha Isso Beleza, galera Vamos lá Vamos lá 100% Vamos pegar o Elvis Martinez Nika Divance Boa sorte, mano Beleza, galera Vamos Nossa, vamos segurar já ele aqui Vamos segurar ele já ali, velho Pra Né? Sei lá Vamos dar uma segurada Ih, caraca Tá, vamos jogar lá Do outro lado, galera Vamos ver o que ele vai fazer Com meus bárbaros Mata esse mago elétrico, mano Mata esse mago elétrico Mata esse executor também Boa Boa Não matou o executor Mas tá bom Olha, a gente levou a torre dele, galera A gente levou a torre dele Só com os bárbaros Só com os bárbaros Nós levamos a torre dele A gente tá indo muito bem, mano A gente tá indo muito bem Muito bem A princesa gosta de tronco Então jogamos um tronco em cima da princesa Pra ela ficar esperta Tá, ele tem executor Mago elétrico Princesa Corredor Será que ele tem bola de fogo Vou jogar em cima da minha Ele não sabe da existência Das minhas três mosqueteiras, galera Ele não sabe da existência Das minhas três mosqueteiras Vamos segurar ele aqui Beleza Agora o que tu vai fazer, meu irmão? O que você vai fazer, meu irmão? Eu vou esperar carregar aqui os elixir Carregou? Vai ali, três mosqueteiras Vamos mostrar pra eles Nossos três mosqueteiras, galera Vamos mostrar pra eles Três mosqueteiras E vamos dar Três coroas na cabeça, mano Três coroas na cabeça Muito tempo que eu não jogo aqui Três coroas na cabeça, rapaz Eu sou o mito Mentira Cara, muito tempo que a gente não joga, galera Muito tempo que a gente não joga Ganhamos um baú de ouro Ganhamos um baú de ouro ainda por cima, mano Tô feliz Valeu, Elvis Bom jogo Nem vou botar bom jogo pra ele Porque, né? Né? Já tinha passado muito tempo Caraca Olha, vamos abrir o baú da coroa, galera Vamos abrir Botar pra abrir o baúzinho aqui Ok, oito horas pra abrir Vamos abrir o baú da coroa Muito tempo que eu não abro o baú da coroa Caraca, velho A gente botou pra derreter A gente botou pra derreter Bombardeiro Já não ganho O que eu ganhei de Bombardeiro agora Tá sendo convertido em ouro Porque é uma carta que chegou ao nível máximo Acho que a minha única carta que tá em nível máximo É o Bombardeiro, galera Espírito de Fogo E Mega Servo Que é uma carta que eu gosto muito Cara, ou a gente jogou muito bem Ou o cara jogou muito mal Vou parar de gravar aqui Porque senão eu enchei a memória do meu celular Galera, fiquei muito feliz Muito tempo que eu não jogo Clash Royale Muito tempo mesmo Vocês sabem disso Mas fizemos a nossa primeira batalha Vencemos logo A gente tava com 4 mil troféus E vencemos ali Eu pensei que hoje Que agora Nós caíremos de troféus Que a gente ia ficar com menos de 4 mil troféus Mas isso não aconteceu Nós ganhamos Porque nós estamos bolados E abrimos um monte de baú De tesouro pra gente, galera Bom, se vocês quiserem ver mais vídeos assim Deixem nos comentários Como se usa aquele canhãozinho com rodinha lá Que eu ainda não experimentei ele Mas eu também não esqueci como se joga Eu também não esqueci como se joga A gente tá jogando bolado Cara, isso é bacana demais Esse nosso vídeo, galera Foi um belo exemplo de um vlog play E eu quero saber muita opinião de vocês, galera Se a gente continua trazendo algum desses tipos de conteúdo De vez em quando Nesse nosso canal principal Ou se a gente pode criar um vlog play também Em um canal secundário que a gente cria E a gente começa a colocar lá Os vlogs plays nesse outro canal Eu trouxe aqui no canal principal Pra gente ter uma ideia Do que vocês estão achando Então deixem aqui nos comentários, galera Tudo que vocês acharem Sério, escrevam mesmo Que eu vou ler tudo De coração aberto E vindo todas as críticas Que a galera vai ter ali Críticas construtivas Os vídeos ajudam sempre muito, pessoal Então é isso Muito obrigado a vocês todos que assistiram Aquele grande abraço Gordo assim Que abraça todo mundo Do Mano Venom Valeu, galera Fiquem bem